Nós queremos que todo mundo cante o refrão da música pra gente, é fácil, é fácil. Quer ver? Digo sapatinha mulher feia, olha o joelho furando a desd 발éret, olha o marinho que jogando.. De novo, vem álcool, sapatinha mulher feia, olha o joelho furando a desd.... Digo sapatinha mulher feia, olha o work that... Quando ela aconteceu Já começa a encher o saco Não pode nem se apostir Que o pai tá no rio a capa Mas eu fudo brincadeira Eu não tô ficando Não existe mulher feia A gente é que tem que ver Olha o cabelo que ela não pintou Olha o joelho furando a meia Olha o marido chegando a teia Olha o cabelo que ela não pintou Olha o joelho furando a meia Olha o marido chegando a meia Olha o cabelo que ela não pintou Olha o joelho furando a meia Olha o marido chegando a meia Olha o cabelo que ela não pintou a meia Olha o cabelo que ela não pintou a meia Mulher é a coisa mais sublime da face da terra É E por falar em mulher Eu gostaria de chamar aqui a Rô E também o Vadinho O Clóvis que é o vice-prefeito Chega aqui Nós temos que agradecer de público Porque eles nos deram uma chance Maravilha Nos deram uma chance De cantar Para tanta gente Porque fica aqui no meio Legal A gente está sabendo A gente já sabia A gente sabe na região Que essa 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 administração Tem só quase 100% De aprovação Na cidade de vocês Nós sabemos disso Isso é porque a cidade está bem cuidada A gente está feliz Ele está lutando Para fazer essa gente Cada dia mais feliz E nós estamos felizes De pegar essa carona Viu Viu Vadinho Para nós é muito gratificante Muito obrigado Por esse presente Maravilha Essa dupla Também realmente é muito forte E a gente agradece de coração Porque o Brasil precisa disso Tome Brasil Como exemplo Essa administração Que maravilha Seria realmente Uma grande realização De sonhos que a gente tem De ver o Brasil cada vez melhor Parabéns Esta sociedade Que tem esta administração E a gente fica feliz Só de ver Maravilha Valeu Vadinho Valeu Rô Valeu Cláudio Muito obrigado Muito obrigado pela presença Deus que paga o seu Que lindo Olha A gente chega a emocionar aqui Vamos lá Você sabe que se beber demais Aparece dono Que não é Aquele negocinho Diz que não tem dono Vamos lançar Vamos lançar Gente Pode me lançar Pode curtir O show é pra vocês É assim Ela é uma loucura Não é brincadeira Da água na boca É uma coisa louca Mas da rasteira Ela serve fogo Quando bem quiser Se atrás dela Não tem machão Que pare de pé Papinha de luna Derruba você Cuidado com a pinga Quando for beber Basta só um galho Vai te dando sono Cuidado com a pinga Que o de todo não tem dono A pinga de luna Derruba você Cuidado com a pinga Quando for beber Basta só um galho Vai te dando sono Cuidado com a pinga Que o de todo não tem dono Eu acho que se beber Aí é que ela chocou Se ela for da pura Desce igual champanhe Deixa o peão de quatro no chão Chamando a mamãe Se for misturada Engorda o caneto Deixa o caboclo Chamando o pulpo De mil marreto A pinga de luna Derruba você Cuidado com a pinga Quando for beber Basta só um galho Vai te dando sono Cuidado com a pinga Que o de todo não tem dono A pinga de luna Derruba você Cuidado com a pinga Quando for beber Basta só um galho Vai te dando sono Cuidado com a pinga Que o de todo não tem dono E... 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 Legal Maravilha O Felipe também É uma coisa séria Eu tenho a impressão Eu... Eu não bebo Mas eu tenho a impressão Que se o camarada beber demais Aí é que ele vai achar o dono lá É... O certo é isso né Perdeu a estribeira O bicho pega Vai a gibeira É perigoso realmente Mas mais uma vez Nós gostaríamos de agradecer A todas as emissoras de rádio Que mostram nosso trabalho Todo mundo aí já tem o DVD nosso Dos 20 anos de carreira Olha Quem não tiver A gente vai dar um jeito de colocar nas lojas Porque a gravadora é um problema sério Ela não deixa o... Ela vende lá 100 mil cópias E não quer vender mais E tem tanta gente querendo esse DVD de 20 anos Né? E a gente vai dar um jeito de colocar aí Pra vocês terem um acesso fácil Tá legal o DVD Tá muito bonito Vocês podem ver no telão É um DVD que ficou muito bacana Contando a história de 20 anos de carreira De Felipe Falcão Tá legal? Daqui a pouco uma música nova Que chama-se Bate na porta de casa Mas a primeira vez Que o Falcão veio pra São Paulo Ele trouxe o... O saco O que o Falcão veio pra São Paulo Me deixei de fora Aê! 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 Ai meu Deus, eu fui pegar o saco, mas alguém passou a mão. Opa! Legal. Outro negócio sério, deixou de fora, aqui no palco eu tenho uma meia dúzia que passa a mão, viu? Seria isso, Luiz? Daqui a pouquinho, a surpresa que eu lhes falei. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, eu tenho certeza, tá certo? Olha, vamos agradecer, Falcão, o presidente da festa, que é o Geraldo Baiano. O Geraldo é um trabalhador, um cara que sabe fazer festa bonita, sabe organizar festa bonita. Não é a toa que essa música tem 83 anos de sucesso. E cada dia mais sucesso, cada dia mais sucesso, e a gente hoje na carona. Ok. Não é verdade? Verdade. Grande verdade. Boca toma bem apaixonada, tem muita gente apaixonada aí. Muita gente apaixonada. Essa é bonita demais. Essa é linda. Cantem, Valesco. Cantem. Eu quero buscar os teus olhos, pros meus feitos mais ligados. Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos. Eu vou tatuar no meu corpo, a boca mais linda que só você tem. Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem. Eu quero abraçar os teus abraços, nos meus comandos. Te encontrar escondido, fugir da Sousa Band. Procurar um lugar mais tranquilo e passar por lá. Temos direitos juntos. Você pode impor o seu jeito de amar. Eu aceito isso. Temos prazer em mim o seu amor. Deixa sentir na pele o seu calor. Me ama e deixa eu te amar, por favor. Eu quero ouvir. Onde deu tão mais se enlouquecer. E agora eu amoreci meu mente. Agora eu quero ouvir. Você vai me amar, vai me amar. Ei! Se você quiser perder o seu programa, amor, não faz nada por esse peça. Peça, beija, deixa eu te amar. Eu quero abraçar os teus abraços, nos meus como antes. Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes. Procurar um lugar mais tranquilo e fazer toda a vida que temos direito. Você pode impor o seu jeito de amar. Você pode impor o seu jeito de amar. Eu aceito isso. Vem, vem me trazer e tem o seu amor. Deixa eu sentir na pele o seu calor. Me ama e deixa eu te amar, por favor. Me ama e deixa eu te amar, por favor. Me amarei. Me amarei. Me amarei. Me amarei. Você pode impor o seu jeito de amar. Eu aceito isso. Agora é com vocês pra terminar. Depois vai pegar aí. Turcão? Turcão? Aquilo é mais turco do que baiano, rapaz. Ah, é? É. Mas é baiano bom, né? Camarada maravilhoso. Camarado da cultura. Da juventude. E a sociedade precisa muito dessa área. Precisamos de liderança, principalmente nesta área. Tá certo, Felipe? Mas você falou bonito, hein? Obrigado. Você é meu amigo. Vamos chamar essa gente aqui pra dar um pulinho ali com a gente? Vamo ali? Vamo ali? Vamo dentro do mundo? Pra lá que eu vou. Vamo lá. E gostaria que vocês viessem com a gente. É um sucesso nosso em todo o Brasil. Obrigado, Tadinho. Todo mundo balançando. Vai, vai, vai. Legal. Deixa no jeito a cerveja geladinha. De garrafa ou de latinha. Tira a perna da galinha. Avisa lá que eu vou. Meu caminhão vai voando pela estrada. Vai rasgando a madrugada. Avisa logo a mulherada que é pra lá que eu vou. Conheço ao grosso na pincanha maturada. Chame a rapaziada pra jogar uma pelada. Avisa lá que eu vou. Eu tô chonado por assunto. Tá de bandeja com repita de cerveja. Com malda, sem canejo. E é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Tem canha, tem galinha, mulherada. Tá na linha. E é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Tomar uma do limão pra matar a solidão. E é pra lá que eu vou. Tchau, tchau, tchau. Ei, lorão. Marrou meu lugar do seu coração. Quer pra lá que eu vou? Lorão pra matar a solidão. E é pra lá que eu vou. Deixa no jeito uma cerveja geladinha. De garrafa ou de latinha. Tira a perna da galinha. E avisa lá que eu vou Meu caminhão vai voando pela estrada Vai rasgando a madrugada E avisa logo a mulherada Que é pra lá que eu vou Conheça o bruxo na picanha Maturada, chame a rapaziada Pra jogar uma pelada E avisa lá que eu vou Eu tô sonado, coração tá de panejo Tomo pingo de cerveja Vindo mal da sertaneja E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tem picanha, tem galinha, mulherada Que é pra minha E é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou É pra lá que eu vou Tomar uma do limão Pra matar a solidão E é pra lá que eu sou Ei! Legal! Aí, viu só? Beleza! Filipão! Isso é o Filipão fazendo as dele A surpresa que eu lhes falei É a seguinte Que pena Que as emissoras de rádio Desse país Não mostram Não apresentam O compositor Ou o autor Da música Às vezes vocês fazem O sucesso de alguma música E não sabem Quem é o autor Hoje, o Felipe Orgulhosamente Meu parceiro É um dos mais Consagrados Compositores Do Brasil E eu vou mostrar Por quê? Eu combinei com o maestro O seguinte O maestro vai com a banda Sabia Soltar a música E o Felipe vai cantar Um pedacinho da música dele De sucesso Com outros artistas Aí eu diria Se vira nos 30 Não O Felipe tem um pouquinho Mais que isso Se vira nos Não vou falar não Né? Nos 31 31 Pô, mas é sacanagem Não, não é sacanagem A gente faz a música Passa pra outros artistas E esquece a letra E não canta mais a música Né? Não pratica Mas foi você quem fez Eu duvido que você esqueça De um filho seu Então nós vamos cantar um pouquinho Seguinte Não, é surpresa boa Vamos fazer o seguinte então gente Eu tô apavorado aqui Mas vamos fazer o seguinte Se vocês conhecerem a música Que eu fiz Com outros artistas aí Vocês cantem comigo Por favor Pelo amor de Deus Vocês cantem comigo Pode ser? Então vamos ver o que vai sair aqui Né? Vamos ver se vocês lembram dessa aí Tô por aí Por toda a cidade Tendo a saudade Tô por aí No último volume O som do carro Um gole de cerveja Um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Tô por aí Quero ouvir Quero ouvir Um gole de amor por ela Que lindo Tô por aí Saudade rasgando o peito Tô por aí Vai, 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 vai Um gole de amor por ela E não tem nem aí Não tem nem aí Noite fria A madrugada Tô por aí O que eu falei que você viu Tá, não, não, vamos lá Vamos lá, aparece O pessoal não conhece essa música não Sim Conhece Vai lá, rapaz Passou da conta agora Está escrito em seu lugar O sentimento quando acaba Coração então desata A vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá pra ser Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu passo Nessa falta de você Vai amarecer É assim que Guaiçara canta Todo mundo canta Que festa do mês ele já vira Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor pra mim Vou te esquecer Se você já não me queimar Sua vida Eu vou lhe pra você Mas tenho que esquecer Nossos caminhos já não tem Outra saída Eu não disse que seria o momento bonito Porque foi aqui quem fez, né? E a gente fica arrepiado Porque o Felipe realmente é uma das mais gratas revelações Na área de composição e autorias da música sertaneja no Brasil Não é só a música sertaneja que ele faz, não Daqui a pouco a gente vai mostrar coisas que não é do sertanejo também Olha, tem várias músicas Tem quase umas 500 aí que a gente fez Tem uma que fala assim, ó Vida vozinha Saudade sua Não é, lembra disso? Tem uma outra que fala Eu vou quebrando, eu vou rascando Com a bota entoerada Atrás da mulherada Atrás da mulherada Tem essa? Olha que música linda Olha que música linda Canta, hein? Todo mundo cantando, hein? Todo mundo cantando Mas, se não puder te esquecer Quem disse a Deus foi você Que sem razão foi embora Só sei que não vou ficar Olhando a vida passar Vendo meu canto rolar Se aquele amor misturava É da boca pra fora Legal! Maravilha! Olha que coisa, hein? Surpresa acabou Essa aí é uma música do Guilherme Santiago Que é a composição minha também Essa eu não lembrava não, hein? Foi bom, foi bom Tem uma outra música Porque chora sim, se quando foi embora nem pensou em mim Vocês lembram dessa música? Sucesso, né? Tem alguma novinha aí que tá tocando agora? Não passa o termeto, Tiago! Quanto sonho as palavras em vão, esse meu coração já ouviu por aí E eu feito bobo, caía, inocente não via o começo do fim Já nem sei se entrega ou não, já não sei se é ilusão Dessa vez vou tentar ser feliz mais uma vez Não posso ter medo de amar meu corpo sobre o seu Seu corpo sobre o meu O sabor mais gostoso de um beijo Explode o desejo Ah, eu quero te prender Até o amanhecer Nunca mais te deixar ir embora Não é só da boca Pra fóleras Legal, parabéns, Felipe Ele faz coisas lindas, né? São algumas músicas Tem uma que o padre Marcelo Rossi canta com o Bruno e Marrone Maravilha Estenda o seu manto de paz e acalanto Perdoa-se, eu não sei rezar Chama Nossa Senhora do Brasil Aliás, por falar em Nossa Senhora do Brasil Nós gostaríamos de parabenizar O padre Beto, né? Que é o padre dessa comunidade Um camarada que bota a sua gente no caminho certo Que faz coisas lindas Nós estamos sabendo disso Obrigado, padre Beto Que Deus o abençoe Pra que você seja sempre aquele mensageiro de Deus O que é isso aí agora? O que é que eu tô pegando? Vai pegando Vai, 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 vai Essa é vira de papajã na televisão, hein? Se vira Tá no toque da sabona Tá no gosto do pulmão Saiu lá de Campo Grande Pra não ter a tradição O Brasil inteiro canta Ai, eu me canto por ai Quem tiver de fora Entra e quem tiver de fora Sai, tá pegando Tá pegando Esse tempero O que é isso aí agora? É um som que conta a xílios Quatro cantos do Brasil Tá pegando Tá pegando E cada dia pega mais A mistura Pantaneira Com o som lá de Todo mundo pescando Vão 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 pescando Já paguei Que eu devia Graças a Deus Eu tô sossegado Eu pôs o burro na sombra E tô levando Até meu cunhado Vão pescando 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 Eu só, que surpresa boa. Mas tem mais? Não, 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 chega. Se for cantar as músicas todas que eu tenho aí, tem Na Hora H com Zezé, Fui, tem até um milhão de... Vai tomar muito tempo. Eu gostaria de mudar o disco agora. Eu vou pedir para a Silvia, a Silvia Mara dar um pulo aqui, porque ela vai cantar uma música que ninguém conhece. Deixa eu explicar bem, gente, para não ter, viu, Falcão? Falcão, presta atenção. Ela vai cantar uma música de composição sua, porque eu vou mostrar o seu lado compositor também. Ela vai cantar uma música sua, tudo bem que ninguém conhece. Mas só para ver o tanto que ele comprou aí bem. Ninguém conhece a música, tudo bem que vocês não vão cantar, vocês não sabem a música, né? E... Então vamos ver como é que é. A música que elas mudam aí, né? Ela escolheu aí. A música que ela lhe veja? Tá tudo bem? É, tá tudo bem? E aí? Na expressão do sorriso, tá no meu paraíso, no meu doce desejo, tá no cheiro da flor, estampado na cara, tá na força do amor, na beleza da flor, tá forçando e não para. Canta aí, meu amor, meu amor é só meu, nosso amor é assim, eu só sei te querer, eu bem sei que você só tem olhos pra mim, meu amor é só meu, nosso amor é assim. Eu só sei te querer, eu bem sei que você só tem olhos pra mim. Essa mulher canta muito, né? Ainda mais coisa que a gente faz assim com muito carinho para o Brasil, tá meu bem? Essa mulher canta muito. Vai lá, senhor. Quero ver todo mundo cantando um pouquinho, ó. Agora, eu posso esquecer a ver, que você só tem a ver como você faz, mas acho que é só a ver, a história vai. Amém. No wonder that they let you know What you should know Oh, 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 oh I can't live Live your eyes no true I can't live I can't do that Oh, can't live, living isn't out too I can't live, I can't live anymore Oh, oh, oh Oh, oh, oh I can't live, living isn't out too I can't live, I can't live anymore Oh, 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 oh Legal! Brincadeira, hein? Eu prefiro ela cantando música brasileira, principalmente sertaneja, mas em todo caso vai fazer o que? Mas a galera gosta, né? Vocês gostaram da Silvia cantando? Eu costumo dizer o seguinte, a gente só tem uma vocalista, mas vale por umas 10 aqui, né? Não é verdade? Pode aplaudir a Silvia Mara, por favor Ela merece Eu gostaria que vocês aplaudissem com muito carinho também o Marcelo, um dos melhores bateristas do Brasil há 22 anos com o Felipe Falcão Muito obrigado, Sandro Luiz do Contrabaixo Legal Muito obrigado, Roger da Guitar E o nosso maestro ali que toca sanfona, toca viola, toca, toca tudo, né? Val Ribeiro, nos teclados Muito obrigado o nosso sonoplano, você sabe mexer nesse negócio aí, ó? Sabe, hein? Sabe mexer aí, ó? É? O nosso técnico de som, Tafarel, que tá lá Mestre André, nosso técnico de som de palco, né? Muito obrigado, Alberto, ao Chico E o meu tempo passou, eu vou passar da Sônia da Sônia da Sônia Que é uma 관ada de São, que está a conversa Para o meu tempo, eu acho que o meu tempo começou nascendo Nascendo um tempo, eu acho que a gente vai conversar Nascendo um tempo, eu acho que o meu tempo, vem, lá Mestre André, nosso técnico de som, eles já estão Que eu acho que é umasizedura de todo mundo Obrigado. 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 Brincadeira... Prazerona. Diga. A minha namorada que era tão boa Ale que eu convidei pra ser minha patrulla Eu dei morta a ela e ela se foi E agora eu to que eu tô com essa cara me foi Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? E aí, Danadinho, parte Aí, obrigado gente, ficou lindo Vocês estão vendo o que o Falcão faz, né? Essa coisa boa, coisa alegre, as letras dele, as melodias são bem descontraídas Eu sou muito fã do Falcão, isso sem querer puxar a sardinha, sem querer rasgar a seda aqui Paulão, daqui a pouco vai mandar o Paulo atrás Daqui a pouco vai mandar o Paulo atrás Ou então mandar atrás do Paulo também Olha o seguinte, o Falcão um dia chegou Falou, Felipe, vamos fazer uma música diferente de tudo que tem por aí E ele foi embora pra fazenda dele em Goiás, chegou em São Paulo Com uma música pronta Aliás, eu não diria uma música Um hino, uma oração Um agradecimento ao nosso público em todo o Brasil Uma música que fala de amor Que é a coisa mais linda, mas só ele pra interpretar Grito de amor Ei, ei, será que pra falar de amor é preciso pedir licença? Talvez não Eu não sei o que você pensa Mas amor é algo pra se falar, fazer, gritar E eu vou sempre gritar pelo seu nome e pelo seu amor O meu amor por você é tão grande Que desde pequeno eu aprendi Que o mais importante é saber amar E eu sei Claro que eu sei Eu sei porque eu te amo Eu te amo O sentimento que eu tenho de não ter você é que me consome Esse amor que eu tenho aqui no meu coração é clodinho pra te dar E você, hein? Parece que não, né, né Parece que não quer Não liga Ah, que bobagem é minha Eu que cheguei a pensar que talvez um dia você pudesse me dar Amor, mas você não dá nada E mesmo assim eu te quero tanto E mesmo assim eu te amo tanto E te peço Por favor Ouça o meu grito de amor Ai, 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 ai Amor, amor que aconteceu Zé, entre se euattro Ele é semprequeunção Eu preciso fazer Amor, amor, amor Amor com você Vocês viram só? É uma poesia, é uma oração Eu fiquei muito emocionante A música é maravilhosa Cada dia que canta, ela está mais bonita Bom, eu fiz esse reclamado E o Brasil acompanhou E significou para nós o nosso sexto disco de ouro Lindo, obrigado Brasil Falcão, vamos agradecer A uma pessoa muito importante Pelo presente de estarmos aqui hoje Que é um dos melhores empresários do Brasil O nosso amigo Clóvis Muito obrigado Clóvis Pelo presente que você nos deu hoje Rapaz, você nem imagina A emoção, o tanto que está sendo legal Isso aqui Clóvis Nosso abraço Beijo no seu coração Você é grande e não é à toa Está certo? Vamos cantar aquela que o homem tem que ter Mulher que não sei o que Lembra disso? Vamos lá Saí de casa já de tarde sim Comprou na rua para você mulher Abrei e tiro era marco assim E o tio é doceza e a café Só se falava nesse culto de dó A de rock and rock O meu segundo café Me envolvi naquela brincadeira Eu guardei, pedi, pedi Assim viu pro coitê Cheguei em casa de marulhar Minha cabeça enxada e de caro pé Se eu me tirasse uma boa senhora Turmia de fora Olha o seu pé Polícia aqui com ele Que o homem tem que ter Mulher Que o homem tem que ter Mulher Tem que ter Olha vocês Polícia aqui com ele Que o homem tem que ter Mulher Que o homem tem que ter Mulher Tem que ter É a vida Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Aquele que não tem Ixi Mas outro dia Veja que ia ver Eu falo na boa Eu tenho um bastinho Fui tão ligado Quero pra o casamento Com meu velho amigo Na vira do rio Lá tinha roda Tinha violins Com o marco Deu Com o desafio Tinha de tudo E com o pera De graça E tem A caixa Sem virar O fio Cheguei o encado Com o outro Cachorro Chegando o cachorro Cachorro De titio E nesse dia Reboa-se Lá Que deixou-me Falar Dorme No olho Frio Que o homem tem Mulher Que o homem tem Mulher Tinha 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 E mesmo assim Desenco Que o homem tem Tinha Mulher Que o homem tem Tinha Mulher Tinha 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 Beleza E o Vadinho, mais uma vez, acertou em cheio, né? Contratou um dos melhores sons do Brasil, J. Edson do som. Obrigado, viu? Beleza, maravilha, que beleza. Agora, tenta uma música bem bacana assim pra nós, por favor. Agora. Agora. E o Vadinho, mais uma música bem bacana assim pra nós. E o Vadinho, mais uma música bem bacana assim pra nós. Passou fora, hein? Passou fora? Deixe que pense, que fale que eu não perco. Tudo está comigo e pra mim o resto é reto. Vou na sintonia da galera que chegou pra arrepiar. E a pancada desse batidão tá no capasso do meu coração. E de rostinho rolar no chateiro safado a gente perde o juízo. E nesse mal eu vou beber e morar. Beijo na terra, luta é desforar. Eu vou guardar na cento, o mundo hoje ninguém me chegou. Eu vou voltar pra quebrar. E a pancada desse batidão. E a pancada desse batidão tá no capasso do meu coração. E de rostinho rolar no chateiro safado a gente perde o juízo. E nesse mal eu vou beber e morar. Beijo na terra, luta é desforar. Eu vou guardar na cento, o mundo hoje ninguém me chegou. Eu vou voltar pra quebrar. Virei! Aê! Beleza! Que maravilha! É, é o seguinte. Essa turma é animada. Bacana? Muito animada, hein? Muito bacana. Que beleza, né, rapaz? Daqui a pouquinho bate na porta de casa. Busca linda, romântica, feita por essa fera aqui. Daqui a pouquinho. Noca em cima. Vamos recortar o nosso segundo disco de ouro? Vamos lá. Hoje é... Nosso dia. Claro. Essa música é língua. Cantem conosco. Vamos recortar. Vamos lá. Procure conter seus impulsos, Não dê na cara tanto assim. Há muita gente por perto e alguém pode notar seu desejo por mim. Procure ser mais discreta, mantendo a distância que separa a gente. Ninguém aqui pode saber que entre eu e você existe amor ardente. Hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Hoje é nosso dia. Hoje é nosso dia. Hoje é o meu dia. Hoje é nosso dia. Hoje é nosso dia. Hoje é meu dia. Hoje é do meu dia. Seu corpo bonitinho, voar no infinito do meu pensamento. Tenho tanto amor guardado pra viver com você, nosso grande momento. Amanhã será o nosso dia, eu te quero inteirinha na hora marcada Eu quero ver você e a estrela brilhar no meu céu até de madrugada Desde que a hora marcada nos põe na estrada no mesmo desejo Borde pra mim os seus beijos, borde pra mim os seus beijos Disfarça as águas e vende esse amor tão gostoso por telepatia Hoje é o meu dia, hoje é nosso dia Hoje é o meu dia, hoje é nosso dia Hoje é o meu dia, hoje é nosso dia Legal Viu só que legal? Falcão? Nós voltamos 14 anos pra fazer isso, recordar esse sucesso Rapaz, a gente tem que registrar isso que eu vou dizer agora Quando nós chegamos, nós fomos ficar lá na pousada tropical, não é isso? Olha que gente maravilhosa, que gente que acolhe a gente tão bem Recebe bem Pousada tropical, vocês lembram desse nome? Alguém que é viajante de outras cidades? Aliás, muito obrigado às pessoas de outras cidades que estão aqui Nós sabemos que tem gente de tudo quanto é cidade, promissão, lins Tá todo mundo aí, bicho O pessoal das outras, essa é a popularidade da festa Muito obrigado à família lá da pousada tropical pelo recebimento, pelo carinho que tiveram com a gente Sim, legal Que beleza Vamos cantar aquela do caratê que se não tiver tá ferrado? Tá morto? Ah Vamos lá 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 Já não se ganha uma mulher no grito Não adianta um buque de flor Não é preciso não falar no grito Nem serei ligado pra falar Que amor Ser carinhoso é coisa do passado Vou te falar como é que tem que ser Já não se ama como antigamente E agora pra frente é praticar o caratê O caratê carão O caratê Rolex O caratê carão O caratê na mão O balão de sex O caratê carão O caratê Rolex O caratê carão O caratê na mão O balão de sex Vixe Vem ali fundo Vem ali fundo Já não se ganha uma mulher no grito Não adianta um buque de flor Não é preciso não falar no grito Nem serei ligado pra falar Que amor Ser carinhoso é coisa do passado Vou te falar como é que tem que ser Já não se ama como antigamente De agora pra frente é praticar o caratê O caratê carão O caratê Rolex O caratê carão O caratê carão O caratê na mão O galão de sex O caratê carão O caratê Rolex O caratê carão O caratê na mão O galão de sex O Karate Carrão O Karate na mão O Karate Carrão Olha, é o seguinte, vamos falar sério agora A mulher é a coisa mais sublime na face da terra Aliás, eu gostaria de oferecer essa música Pra todos vocês E também pra Rua Eu tenho certeza que a Rua vai gostar dessa música Não é seu caso não, viu? Nós pensamos naquela mulher Que precisa de amor Que precisa de carinho Porque a mulher tem que ser tratada como a flor E o refrão diz assim Bate na porta de casa Que eu te deixo entrar Pede um pedaço de mim Que eu sou todo seu Tire a tristeza do rosto No gosto dos beijos de mel Basta pedir uma estrela Que eu te dou um céu Assim E aí E aí Tire a tristeza do rosto Tire a tristeza do rosto Uma lágrima Vejo estampada em seu rosto Tanta solidão O amor é uma soma de dois É um sonho que não se divide E guarda segredos da alma No coração Você se entregou como menina Pra qualquer um Na lua, nas curvas da lua Sem direção Amores que dão e que vêm São pedras que rolam na estrada Você é um retrato fiel Da mulher mal amada Bate na porta de casa Que eu te deixo entrar Pede um pedaço de mim Que eu sou todo seu Tire a tristeza do rosto Do gosto dos beijos de mel Basta pedir uma estrela Que eu te dou um pedaço de mim Que eu te dou um pedaço de mim Que eu te dou um pedaço de mim Sem direção Amores que vão e que vêm São pedras de mim São pedras que rolam na estrada Do gosto dos beijos de mim No gosto dos beijos de mel No gosto dos beijos de mel Basta pedir uma estrela Que eu te dou um pedaço de mim Que eu te dou um pedaço de mim Saí de casa sem ir a nem ver Daí, na segunda-feira Sem dizer pra um dia Fui pro boteco Levei o pau comigo Meu cunhado Meu amigo Marcelo Minha mulher Tava desculpeada Saiu pela madrugada E me pegou Com o pau Meu Deus do céu Eu vou arrependida Ela brigou comigo Fez a mala E foi embora Eu vou mandar o pau Atrás Eu vou Porque a saudade É demais Mas sim O pau é muito Meu amigo Meu cunhado Preferido E vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o pau Atrás É um pau Chora por ela Eu não choro Mas Eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o pau Atrás Vai comigo Vai Eu quero Vai lá Saí de casa Sem ira Nem beira E fui na segunda-feira Sem dizer pra outro dia Foi todo o tempo Levei o pau Com o meu cunhado Meu amigo Parceiro Que voltaria Minha mulher Tava desculpeada Saiu pela madrugada E me pegou Com o pau Meu amor Meu Deus do céu Eu vou Arrependido Meu nome Como eu vivo Fez a mal E morreu Eu vou mandar o pau Atrás Eu vou Porque a saudade É demais É sim O pau é muito Meu amigo Meu cunhado Preferido E vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o pau Atrás Eu vou Chorar por ela Eu não choro Mas eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o pau Atrás Eu vou mandar o pau Atrás Eu vou Porque a saudade É demais É sim O pau é muito Meu amigo Meu cunhado Preferido E vai trazer ela pra mim Eu vou mandar o pau Atrás Eu vou Chorar por ela Eu não choro Mas eu já sei onde ela está Eu não vou mais esperar Eu vou mandar o pau O pau Atrás Que legal Gente Essa história aí Eu vou mandar o pau Atrás Se ele sumir A gente manda atrás Do pau Atrás Do pau Atrás Se ele sumir Então tá bom Maravilha Essa música Abriu as portas Do Brasil E do coração Dos brasileiros Pra nós O nosso primeiro disco de ouro Esse Mandem conosco Essa música é linda Eu quero ver Lembranças me fazem chorar Não posso mais me conter Quando relembro o momento E eu disse adeus Mas infelizmente o destino cruel Usou golpes fada Amém 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 Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã O dia comete Sorrindo pra mim Obrigado Deus Obrigado Deus Obrigado Nossa Senhora Aparecida Que Deus abençoe Que Deus abençoe cada um de vocês Para que nós possamos estar sempre juntos Obrigado 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 Fica registrado aqui Um trabalho feito com muito amor Mas com muita simplicidade De Felipe Tatião e sua banda Muito obrigado a você, Nadinho Obrigado a Clóvis Obrigado a Mitica Obrigado Eu quero fazer um agradecimento Todo especial A cada um de vocês Que veio fazer esse momento Tão bonito Com João João E Sara Até a próxima oportunidade Se Deus quiser E ele quer Que pena Ver meus sonhos Tão vindo Tão vindo Tão vindo Que pena Tanto amor Que eu dei Tantos planos Entrou Mas me confoco A vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece Sorrindo pra novo Tchau Aleu Aleu Tchau 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 Se eu te levar pra casa Dá briga Dá briga Dá briga Dá briga Porque o meu pai também vai Se eu levar pra casa Essa mulher Se eu te levar pra casa Dá briga Dá briga Dá briga Dá briga Dá briga Porque o meu pai também quer Atenção Se eu levar pra casa Essa mulher O meu pai é garanha Um solteirão Vim na gandaia Levo a vida numa boa E não perdoa Amado de saia O velho já fez 70 Mas atormento E pegar o pé Que falte tudo na vida Mas só não pode Mais uma vez O prefeito Vadim tá lembrando bem Aqui pessoal Muita calma pra ir embora O pessoal que veio de fora Muita cautela Na estrada Principalmente pessoal De promissão Muita cautela Vai devagar Pra que tudo ocorra Bonitinho Pessoal feliz também Muito obrigado Pela presença de vocês Vocês em torno de região Bem especial A população Aqui da cidade de Guaissão Muito obrigado Em nome da administração Da barra de comunidade Ah tem um palminho aqui Que ali tá procurando A mãe dele Atenção Mãe do palminho Que eles se encontram aqui no palco Tá sendo filmado Tá lá no interior Ainda por aqui Tá esperando Se não te levam pra casa É porque eu acho Que é um pote Ô meu pai é gabino Eu só trouxe coisa boa Foi meu sertão